E aí pessoal, tranquila? Quem fala no nosso canal, pousa em vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 3 E hoje a gente vai fazer aqui a NA Racing of NA Sports ou Racing of NA Sports como preferir Resumindo, corrida de carros aspirados, né? Muitos giros, muita força, com motores naturalmente aspirados Vamos lá, com o que a gente vai correr? A gente vai correr com o Speedster que eu usei no vídeo passado e no vídeo antes do vídeo passado Eu sem querer, dessa vez foi sem querer, eu não comprei o Speedster pensando nesse campeonato, nesse evento, como preferir Mas, eu vendo ele aqui, realmente, ele serve Então, vamos para mais esse, começar aqui com Apricot Hill, sei lá se fala desse jeito Vamos que vamos, né, meu? Porque serviu, vamos retomar aquele dinheiro que a gente investiu no carro Bacana ele servir e quem sabe a gente ganha um carro bacana, vamos ver A gente vai correr aí contra o Toyota, a gente já está até acostumado, já dá pau nele Contra um Vitz, nossa, o Vitz não chega nem perto do nosso carro 206 talvez chegue e o New Beetle 2.0 aí, o PT Cruiser Bom, só carro bem mais fraco, viu? Essa, eu acho que vai estar fácil, eu acho, mas vamos que vamos Vamos lá, Speedsterzão aqui, garantindo um monte aqui pra gente, isso é louco Só faltou esse carro ser americano pra ele entrar na corrida dos carros americanos Vamos lá, liderança já A gente já está correndo no trajeto padrão da Apricot Por favor, se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreve, dá aquela força E deixa um like aí no vídeo, que ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá, nossa, que erro escroto, né? Erro crasso aí Vamos lá, vamos correr direito, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa curvinha aqui de boa Já abrimos um minuto, um minuto, um segundo e meio Um segundo e meio, o carro está rabiando pra tudo quanto é lado Vamos lá, vamos pra curva, já que ele imbicou pra fazer a curva direito, né? Tomara que faça, legal Beleza Errei um pouco aqui na curva, mas faz parte, normal Passou um pouco na grama Agora pro S aqui, excelente E bora pro Retom Retom aqui é com nós mesmo, é pra... Talvez seja aqui que a gente abra a nossa maior distância 130 milhas aí no final da reta e vários segundos aí de diferença Breca, breca pra não passar reto 6 segundos aí de diferença Nosso carro tá voando mesmo, já falei isso em 3 vídeos, mas... É o que me vem à cabeça Realmente o carro tá voando, tá indo bem pra caramba Toyota não consegue chegar nem perto do nosso carro Meu medo nesse campeonato era pegar, campeonato, ó... Nesse evento era pegar, correr contra... Ai... Não, 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 não roda não Era correr contra NSX Correr contra... Ahn... O que mais tem de carro aspirado bom pra caramba Qualquer Muscle Car americano Isso seria bem complicado Beleza Vamos lá, perdemos toda a casa de seus que a gente tinha aberto Porque... Eu errei naquela curva ali, feio, né Mas vamos pro S aqui A gente já tá terminando a corrida Quero saber que carro que a gente vai ganhar Claro Não vai ser nada excelente, mas... Acho que vai ser um carro bacana Beleza, vamos pra reta Bom, primeira corrida terminada aí Excelente Vocês me desculpem se a minha voz tá um pouco zoada Que eu tô com um pouco de rinite Então eu não tô 100% Pô, 5 mil, hein Esse campeonato tá pagando bem, pelo menos Boa Beleza Vamos pra próxima corrida Grand Valley Ahnão Nossa Eu cliquei em preview aqui Burro, burro, burro Enquanto Noia passa na rua de moto Vamos lá Sai do preview, meu filho Vamos que a gente não tem tempo a ser perdido Vamos lá Tanto que pode ser que a gente encontre Os corola levinha ali Que eu vi no preview agora, hein Beleza Agora sim Vamos correr Cadê, cadê, cadê Aí A gente vai encontrar o Trueno É, de diferente só o Trueno mesmo, né Vamos lá Speedsterzão Espertão Vamos que vamos Passando eles aqui por fora E vamos embora Como eu disse Eu não simpatizo muito com esse circuito Mas beleza, né Vamos que vamos Propaganda da Bosch Um monte de empresa aí Patrocinando o jogo Será que eles pagaram muito pra... Acredito que sim, né Pra poder patrocinar o jogo Ou então o jogo pagou alguma coisa pra eles Acredito que eles tenham pago alguma coisa pra empresa, né Porque querendo ou não A sua marca tá eternizada aqui no... No Gran Turismo 3 No 4 também No 1, no 2 O cara vai trombar com a sua marca E sua marca vai virar referência, né Que nem a moto aqui, né Que a gente passou agora Pô, eu uso óleo dessa marca Tá vendo Na minha... Na minha ratoeirinha Beleza 7 segundos aí de diferença Bora pra ponte Ponte bonitona Entrar no meio da montanha Bora apoiar na parede Vamos que vamos Ó, 9 segundos aí de diferença Nossa, eu brequei aqui Ele escolheu o lado e foi, tá ligado? 9 segundos de diferença Estão terminando a primeira volta Vamos pra segunda A média é 2 minutos e pouco aí cada volta Beleza Beleza 2 e 15 aí a primeira volta A próxima volta vai ser um pouco menor Porque a gente não tá saindo da inércia, né Ele não tá saindo com o carro parado Beleza, 9 segundos aí Bora fazer esse trajeto aqui enorme de novo Essa era uma das maiores corridas que tinha no jogo, né Até chegar a... O circuito de... Opa O circuito que é na Alemanha, caramba Que eu tenho o maior sonho de ir lá Eu sempre esqueço o nome dele Juro que eu não sei porquê Nürburgring Pronto Tenho o maior sonho de ir lá Correr aqueles 8 km Não é 8 km, é mais, pô Eu sei que... É... O circuito é grande pra caramba Cheio de curvas retas Mas... Quem sabe um dia eu realizo Vamos ver É provável? Pouco provável Mas quem sabe Beleza Estamos liderando aí com tranquilidade Ó Passamos a linha ali Que demarca a diferença, né Aí, ó Por enquanto os caras nem passaram ainda Vamos ver quantos segundos aí vai ter diferença 13 segundos de diferença Cê é louco Speedsterzinho tá indo bem pra caramba Quem diria que um carro... Putz, eu fui muito... Acertei muito na escolha Porque... Quem diria que essa escolha eu... Tipo, condenaria vários campeonatos aí Pelo menos... Três eventos aí Isso é bom Isso é muito bom Quem sabe dê dinheiro pra gente comprar Um próximo carro pra fazer o próximo evento Tá ligado? Então... Foi uma ótima escolha Beleza Vamos pra reta principal Reta principal Vamos que vamos E mais um pra conta Vamos ver qual que vai ser a próxima corrida A outra volta a gente fez em 2 e 15 2 e 7 Maravilha Mais 5 mil aí pra conta 28 pila Vamos pra... Apricot Hill Estágio 2 aí Eu não lembro se a primeira foi nessa pista também Só que... Nela padrão, né? Não lembro Não lembro mesmo Mas beleza Vamos que vamos No entardecer aqui No... No circuito ao contrário Um acorte de giro monstro E vamos que vamos Contra a BMW Na largada já deixamos a BMW pra trás, né? Contra o... O Toyota Eu chamei Toyota Levin Porque tem uma outra versão dele Que é igualzinha Que chama Levin, né? Mas é o Trueno ali Eu não... Putz, eu não manjo muito a diferença do Levin pro Trueno Se eu tiver... Se alguém souber aí Deixa nos comentários Que eu não faço ideia, velho Eu sei que tem diferença Não sei se um é 2 portas O outro é 4 Se muda motor Não faço ideia mesmo Beleza 3 segundos é a diferença Nem com essa corrida Como eu disse Essa corrida aqui Beneficia a gente pra caramba Nosso carro se encaixa bem com ela Bora pra reta aqui Beleza Curva na boa Na tranquilidade Meu Deus do céu O que eu tô fazendo? Uma passada na comida de grama ali Deu uma parada na grama Tá ligado, né? A grama do circuito tá um pouco alta ali A gente tem que dar aquela ajuda Ajudar os jardineiros aí A parar A grama do circuito Né, meus queridos? Vamos lá Beleza Tão quase fechando a primeira volta Há 3 segundos aí Diferença A distância tá se mantendo Na reta ela deve aumentar um pouco Excelente Decidão 130 milhas Ela se manteve a distância, hein? Interessante Os adversários nessa última corrida Estão Estão um pouquinho mais fortes, né? Vamos lá Vamos pro S Robreza Robreza Aqui no S Estamos quase completando a última volta aqui Beleza Partiu pra curva Partiu pra curva Eita Eita Nós Partiu pra curva Brecano Vocês viram como, né? Zig-zag Horrores Vamos pra reta Aqui tem o Vitos Tá tentando chegar na gente Esquisito Um carrinho fraco desse Conseguir andar com a gente Mas Tá beleza, né? O cara pilota Ah, muito Ao contrário de mim Beleza Meti o carro na terra Meu Deus Na grama Na terra de novo Vamos que vamos Vamos que vamos Pra última sessão de curva Aqui Antes de pegar reta, hein? E a diferença Quase a mesma Se manteve Andaram no mesmo ritmo Aí, bacana Bacana pra eles, né? Pra mim Isso é um horror Mas tudo bem Vamos lá Completamos a última volta Bora ganhar mais 5 mil de prêmio E bora ver que carro que a gente vai ganhar, né? Nessa corrida aí Só de carro aspirado Que fique bem claro Vamos lá Mais 5 pila 33 mil Beleza E carro que a gente vai ganhar Jogo não trave Por favor, não me trole Por favor, meu querido Não, Silvia? Não Nossa, chutei Chutei bizarramente errado, né? Bom Rondinha Del Sol Nada de especial Carrinho com 4 cilindros aí Em linha Motorzinho Daorinha Da ronda aí Vamos só salvar o jogo A gente já vê as características dele aqui Cadê? Beleza Overwrite Boa, garoto Beleza Aqui, fechou E vamos lá ver o carro Cadê? Garage CRX Del Sol É uma versão É... A versão... Putz, eu não sei o nome da versão Agora, quando dá branco é foda Eu sei que é uma versão do Civic É uma versão diferente dele 165 cavalos A 8000 RPM Motor girador aí da ronda 1.6 Motorzinho do VTI Talvez seja E é um motorzinho Aspirado da ronda Tração dianteira Beleza? 1100 quilos Então, um carrinho Levinho aí É da hora É da hora Um carrinho daorinha Claro Que pra gente Que vai subir aí Pra corridas mais difíceis Não é um ótimo negócio Mas é legal Tá ligado? Tem uma sua importância E na vida real Ter um carro desse É da hora demais Beleza? Então, eu quero agradecer Quem viu o vídeo até aqui Muito obrigado Um abraço pra vocês Tudo bom e falow